Morro, desculpa pra chorar, eu passo, desculpa pra correr Eu morro, mas ninguém vai me ver por baixo Eu tô primeiro pessoal, me estraga, meu sonho é Pedernilato, me mulher batido, doido, me depo no partido Eu desculpa pra chorar, eu passo, desculpa pra correr Eu passo, desculpa pra correr, eu morro Mas ninguém vai me ver por baixo Eu tô primeiro pessoal, me estraga, meu sonho é Eu tô primeiro pessoal, me depo no partido 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 Eu tô segundo pessoal, me depo no partido Amém.